Depois de um longo período de espera, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o resultado das eleições municipais de 2020 aqui de Santa Maria. O atual prefeito da cidade e o vice-prefeito disputarão o segundo turno das eleições, então Santa Maria terá um segundo turno para prefeito. Sérgio Sequim e Jorge Poçobon disputam a eleição no segundo turno. Sérgio Sequim ficou em primeiro lugar na disputa com 26,42% dos votos. Já Jorge Poçobon obteve 24,89% dos votos válidos. Luciano Guerra ficou em terceiro lugar com 23,96% dos votos, seguido de Jader Maretoli, que teve 9,71% dos votos. Marcelo Bisonho teve 9,42% dos votos. E por último, Evandro Bairro com 5,54% dos votos. E aí, Matheus, me conta, quem é que vai ocupar as 21 vagas aqui do Parlamento Municipal pelos próximos quatro anos? Quem foram os vereadores eleitos? Pois é, Camila, a disputa para o Parlamento Municipal aqui de Santa Maria também foi muito acirrada. Foram eleitos para o mandato que se inicia a partir do ano que vem, de 1º de janeiro de 2021. Alexandre Vargas, com 2.686 votos. Adelar Vargas, com 2.659 votos. Werner Rempel, com 2.604 votos. Pacheco, com 2.375 votos. Rudes, com 2.175 votos. Valdir Oliveira, com 1.814 votos. Adhemar Pozobon, com 1.741 votos. Tobias Calil, com 1.683 votos. Ricardo Blatz, com 1.658 votos. Juliano Soares, com 1.613 votos. Marina Calegaro, com 1.602 votos. Delegado Getúlio, com 1.444 votos. Anitta Costa Beber, com 1.320 votos. Coronel Vargas, com 1.315 votos. Divago Ribeiro, 1.309 votos. Comunicador Tônio Oliveira, com 1.280 votos. Roberta Leitão, 1.129 votos. Comunicador Paulo Ricardo, com 1.102 votos. Manuel Badic, 1.116 votos. Professora Lucia, tia da moto, com 986 votos. E por último, professor Dan Clark, com 859 votos. Então, esses são os 21 vereadores eleitos para o mandato que se inicia a partir de 1º de janeiro de 2021. E nós desejamos agradecer a sua audiência, nessa cobertura especial da TV Câmara, que começou lá às 7 da manhã, quando começou a votação desse primeiro turno das eleições municipais. Nós encontramos no segundo turno das eleições, que vai acontecer no dia 29 de novembro. Até mais, TV Câmara, eleições 2020.